No item 19, processo 48.500, 73.15, 2013, 04. Petição interposta pela usina geradora eólica Taíba, limitada em face do AI-5 de 2013, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços para os Delegados do Estado do Ceará. Diretor-Lator, doutor Reivio Barros. Rapaz, meu sistema saiu aqui. Em 13 de junho de 2013, a Agência Reguladora de Serviços para os Delegados do Estado do Ceará, a Arce, emitiu o termo de notificação número 009, barra 2013, por constatar descumprimento no cronograma de implantação da usina eólica Planalto da Taíba e da determinação de envio de relatório e mensagem de acompanhamento. Em 21 de junho de 2013, a usina geradora eólica Taíba, através da correspondência sem número, se manifestou ao termo de notificação e apresentou justificativas para não conformidades observadas. Após análise e manifestação, a Arce instaurou um processo punitivo com a emissão do Auto de Infração nº 05, barra 2013, e em 7 de agosto de 2013, com a aplicação de multa de R$ 10.884,31. Em 19 de agosto de 2013, a Autuada interpôs recursos administrativos contra o Estado do Auto de Infração. Em 9 de 10 de 2013, a Arce emitiu o juízo de reconsideração e decidiu por manter a penalidade aplicada e encaminhou o processo para a deliberação final pela ANEL. Em 8 de janeiro de 2014, a Superintendência de Administração e Finanças certificou à empresa de que seu cadastro se encontrava no sistema de inadimplente da ANEL e estabeleceu o prazo para pagamento da multa para evitar a inclusão no CADIN. Em 13 de fevereiro de 2013, a Taíba interpôs recursos na forma de petição em que requeriu o cancelamento do Auto de Infração, a fim de que não fosse aplicada a ela qualquer multa ou penalidade. Em 24 de fevereiro de 2014, fui sorteado para relatar o processo em questão. Em 26 de fevereiro, a minha assessoria, através de memorando 109-2014, solicitou o posicionamento da Superintendência de Fiscalização SFG em relação às alegações apresentadas pela geradora. Em 7 de abril de 2014, a SFG, através de memorando 233-2014, recomendou pela manutenção da decisão proferida pela ASE. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de petição interposta em fase do Auto de Infração 5-2003. É uma petição porque ela foi bastante, foi protocolada bastante tempo depois do trânsito em julgado administrativo. A procuradoria, não exaura o parecer nesse caso, mas relembra que tem manifestações no sentido de que as intimações em matéria de processo administrativo punitivo têm que ser pessoais e não pelo diário oficial, como aconteceu aqui no caso da ASE. Todavia, o agente foi intimado, após o trânsito julgado, pela SAF. Isso se deu ainda em 20 de janeiro de 2014 e a intimação foi por AR. E ainda assim o agente se quedou inerte e só foi apresentar essa petição em 13 de fevereiro, após o prazo de 10 dias, mesmo contando após a intimação da SAF. Então, dessa forma, a procuradoria entende que, de fato, essa petição é intempestiva. Trata-se de petição interposta e intempestivamente pela usina geradora eólica Taíba Limitada contra o Auto da Infração nº 05-2003, lavrado pela ASE, em decorrência de descumprimento do cronograma de implantação da usina elétrica Planalto de Taíba, a data prevista no Auto da Autoga era de entrar em operação comercial da usina em 7 de novembro de 2011 e pelo não envio de relatório mensal de progresso. Em 5 de julho de 2012, a empresa informou à ASE que a Companhia de Água e Esgoto Ceará, Cagesse, contratante da energia da usina eólica Planalto de Taíba, havia solicitado a postergação da data de suprimento da usina para o dia 1º de janeiro de 2014, devido à necessidade de adequação de suas unidades aos procedimentos de comercialização da CCER, entre outras regulamentações a que está sujeito a companhia. Informou ainda a autorizada que o cronograma seria ratificado e apresentado a ANEL para sua aprovação. Em 10 de janeiro de 2013, a ASE verificou que a empresa continuava indicando nos relatórios mensais que aguardava a manifestação da ANEL sobre seu pedido de postergação dos marcos de implantação do empreendimento. Diante dessa situação, a ASE determinou à empresa que enviasse comprovação das tratativas junto à ANEL, em resposta à Taíba, na carta sem número de 14 de junho de 2013, ratificou as informações prestadas anteriormente e informou que o novo cronograma se encontra em fase de elaboração, motivo pelo qual ela ainda não havia sido apresentada a ANEL. Com base nessa manifestação, a ASE concluiu que o empreendedor sequer havia formulado o pedido de alteração do cronograma de implantação da usina ANEL. Somado a isso, o agente deixou de encaminhar o relatório mensal referente aos meses de fevereiro a junho de 2013, tendo os encaminhados atrasados de forma acumulada. A partir de então, foi instalado o processo punitivo que resultou na aplicação das multas de R$ 10.884,31. Segundo a SFG, o Memorando 233-2014, o recurso não cumpre requisitos de tempestividade necessários. O agente não protocolou o recurso tempestivamente, nem mesmo após ser informado pela agência estadual sobre a publicação de sua decisão no Diário Oficial do Ceará. Tal recurso foi protocolado apenas quando a SAF informou sobre o cadastro da empresa no sistema de inadimplência da ANEL e estabeleceu o prazo para pagamento da multa para evitar o cadastro da empresa no CARDIN. Quanto à instrução do processo pela ASSE, a SFG não verificou qualquer erro processual que justifique o cancelamento ou reforma da decisão daquela agência estadual. Ademais, a fiscalização entendeu coerente a análise da agência estadual, concluindo como improcedente as alegações da empresa e opinando pela manutenção da decisão daquela agência. A SFG informou ainda sobre a situação atual da implantação da usina, a qual até a presente dada não teve as obras iniciadas e encontra-se sem previsão de iniciá-las. Desse modo, concordo com a posição da SFG e com os procedimentos adotados pela ASSE, ou seja, pela improcedência das alegações apresentadas pelas empresas. Ademais, ressalto que o fato da empresa não ter iniciado as obras de implantação eólica poderá ensejar problemas futuros em relação à autorização a ela concedida. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.007315-2013, dígito 4, voto por não conhecer por intempestivo o recurso interposto pela usina geradora eólica Taíba Limitada contra o auto de infração nº 05-2013, lavrado pela Agência Reguladora de Serviço Público, delegado do Estado do Ceará, Arce, no sentido de manter a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 10.884,31. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer por intempestivo o recurso interposto pela usina geradora eólica Taíba Limitada contra o auto de infração nº 05-2013, lavrado pela Arce, no sentido de manter a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 10.884,00. Próximo item. Obrigado.